Você por um acaso já viu por aí aqueles objetos feitos em 3D que são todos facetados e que inclusive tem muita loja online vendendo por aí? E se eu te disser que você pode fazer isso com qualquer modelo 3D que você encontra na internet? Caralho, o maluco é brabo! E o melhor é que é super simples e rápido de se fazer. Já já você vai ver como fica incrível o resultado. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Para te mostrar como faz esse processo em qualquer modelo 3D que você encontra na internet, a gente vai lá para o computador. Mas antes, se você gostou dessa ideia, já vai deixando o seu like aí para não esquecer depois, ok? Bom, e para a gente começar esse tutorial, você vai ter que baixar um programinha chamado Blender. Esse programa, ele é gratuito e muito poderoso. Ele é um programa de modelagem em 3D. Eu estou deixando o link dele aí na descrição desse vídeo para você que quiser baixar e testar essa dica que eu vou te mostrar daqui a pouco. Quando você acabar de instalar então o Blender, ele vai ter essa cara aqui, né? Você pode dar um clique aqui fora e ele normalmente já abre com essa cena pré-definida aqui, que nós temos uma câmera, uma iluminação e um objeto aqui. A gente precisa retirar esse objeto daqui da cena. Então você vai dar um clique com o botão do mouse para selecionar. Ele vai ficar amarelinho, laranjinho assim quando você selecionar ele. E vai pressionar Delete no teclado. Ele vai aparecer aqui perguntando se você realmente quer deletar esse objeto. Você clica em Delete. Depois que você instalar o Blender na sua máquina, chegou a hora então de você caçar os modelos que você quer transformar em modelos facetados, né? Para transformar aí em verdadeiras obras de arte que você vai poder enfeitar a sua casa, você vai poder até, talvez ganhar até um dinheirinho extra vendendo, enfim. Você vai usar a sua criatividade aí. Então chegou a hora da gente caçar os modelos. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando 5 sites onde você pode baixar modelos 3D gratuitos, né? Então dá uma olhada. Está aparecendo no card aí em cima se você não viu. Porque vale muito a pena se caso você está entrando na impressão 3D agora e ainda não conhece os principais sites. Bom, eu comecei a minha pesquisa lá no site Thinkverse, né? Que é um dos maiores repositórios aí de modelos em 3D gratuitos da internet. Eu comecei a minha busca lá e aí eu digitei aqui dog. Eu achei esse cachorrinho aqui muito bonitinho. Estou deixando o link dele aí também na descrição para quem quiser baixar. E perceba que apesar do modelo ele ser legal, né? Ser bonitinho, ele não fica com aquele aspecto de decoração. Então a gente vai baixar ele. Para fazer isso, você pode clicar aqui ou em Download All Files. Ou você pode clicar aqui em Think Files e baixar diretamente aqui o STL do seu cachorro. Depois que você baixou o modelo do cachorro, você vai vir aqui no Blender, vai vir aqui em File e Import. Em seguida, você vai navegar até a pasta onde está lá o seu cachorro, vai selecionar o arquivo e vai clicar aqui em Import STL. Eu acabei de importar o meu cachorro aqui para dentro do Blender, mas repara que ele está muito grande, né? Então para visualizar ele inteiro, aquela bolinha que tem no meio do mouse, eu vou começar a rodar ela para trás, ó. Então aí o meu modelo ele já vai aparecer. E para a gente rotacionar a tela, para a gente conseguir ver ele em pézinho aqui, você vai pressionar aquela bolinha do mouse, né? Aquela que você usa para ir para frente e para trás assim, para visualizar o zoom. Você vai pressionar ela, segurar e vai arrastar para que você consiga então endireitar aqui a visão. Não se preocupa muito com a orientação dele aqui no Blender, porque isso não vai fazer tanta diferença depois lá no seu fatiador. Bom, e basicamente o que eu vou fazer agora é aplicar um modificador no meu objeto, o qual vai reduzir drasticamente a quantidade de faces que o meu objeto tem. Se você não sabe, o objeto 3D ele é constituído de faces, né? A gente pode até dar uma olhada clicando aqui em Edit Mode, ó. Você vai ver que ele tem várias faces, né? E o que a gente quer fazer então é reduzir drasticamente essa quantidade de faces aqui para deixar aquele visual facetado, né? Aquele visual como se fosse pixelado, né? Alguma coisa nesse sentido. Então deixa eu voltar aqui para o meu Object Mode. E aí agora eu vou vir aqui nesta chavinha, eu vou clicar nela e vai aparecer aqui, ó. Add Modifier, ou seja, adicionar o modificador. Eu vou clicar nela e eu vou escolher essa opção Decimate. Vou dar um clique, ele vai aparecer aqui para minhas configurações do Decimate e eu vou ter que mexer, eu vou ter que brincar nesta configuração aqui de Rachel. Ele está originalmente aqui com 1, né? O valor 1. E aqui o que eu tenho para te dizer é o seguinte, isso vai ser um valor muito subjetivo, muito pessoal. Ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, se você colocar um valor aqui e observar que foi pouco, você vai diminuindo esse valor. Quanto mais você diminuir esse número aqui, mais facetado vai ficar o seu objeto. Então vamos lá, ele está com o valor 1 aqui, ó. Eu vou começar, né, deletando esse valor e eu vou colocar aqui 0, ponto, tem que ser ponto, não pode ser vírgula, ok? Então 0,05 e vou dar um Enter. Perceba então que já houve uma diminuição, né, das formas aqui do cachorro, mas ainda não está do jeito que eu quero. Então eu vou diminuir ainda mais, né? Vou colocar então aqui 0,01 e vou dar Enter. De novo, diminuiu ainda mais, mas ainda não está do jeito que eu quero. Então agora, nesse caso, eu vou dar uma exageradinha. Eu vou colocar aqui 0,001 e vou dar o Enter novamente. Então, olha só que bacana. Agora sim, agora eu já tenho aqui o meu modelo facetado. Perceba que ele perdeu os detalhes da boca, dos olhos, dos pelos, né? Ele perdeu esses detalhes porque a gente diminuiu drasticamente as faces do objeto. Agora você consegue ver que ele está com as faces aqui bem maiores do que antes, né? Então é isso que é muito legal nessa técnica e ela é muito simples de fazer. Agora para aplicar, você não pode esquecer de clicar aqui no botãozinho Apply, né? Você vai aplicar esta modificação aqui para o seu objeto, para a gente poder então fazer a exportação dele para que a gente possa configurar no fatiador da nossa preferência. E para exportar ele, você vai vir aqui em File, vai clicar em Export, STL. E aí pronto, é só você salvar então aqui. A gente pode dar um nome, por exemplo, Cachorro e vai clicar aqui em Export. Pronto, agora a gente vai lá para a tela do fatiador para eu te mostrar mais uma diquinha bacana. Pronto, eu já estou aqui no Simplify 3D, mas só lembrando, você pode utilizar qualquer fatiador aí da sua preferência porque essas dicas que eu vou te passar aqui no vídeo agora servem para qualquer um dos fatiadores. Então eu fiz a importação aqui do meu modelo para o Simplify, né? Clicando aqui no Importar e aí eu escolhi lá o modelo e já trouxe ele para cá. O que eu quero te mostrar aqui são duas coisas. Primeiramente, presta atenção na orientação do seu objeto na mesa de impressão. Isso porque aparentemente parece que a impressão aqui vai acontecer de maneira correta. Então eu vou mandar ele preparar para a impressão só para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, ele está com o meu modelo fatiado aqui, então eu vou descer lá na primeira camada, né? Então, olha só, na primeira camada, a primeira camada que ele vai fazer, ele simplesmente só vai desenhar esses dois, essas duas formas aqui, ó. Só que na hora que ele for fazer a segunda camada, que é praticamente o restante do objeto inteiro, vai dar errado a sua impressão. Então, olha só por quê. Se a gente olhar mais de pertinho, a segunda camada, ela está sendo feita bem longe da mesa, olha só. E aí, muito provavelmente, a chance disso aqui dar errado é muito alta e aí você já vai começar então a impressão de maneira errada. Então o meu conselho é, sempre quando você fizer esses modelos facetados, assim, pixelados, dá uma olhada na posição que eles estão na mesa. Então a gente quer que toda essa área amarela fique coladinha aqui na mesa. Então para fazer isso, o que você vai fazer lá no seu fatiador aí da sua preferência? Você vai então, no caso aqui do Simplify, você vai dar dois cliques e aí você vai fazer um deslocamento no eixo Z aqui, né? Na altura dele. Você vai diminuir um pouquinho, olha só. Ele vai descer um pouquinho aqui para a mesa. Então eu vou dar dois cliques aqui e aí ele vai descer um pouquinho para baixo da nossa mesa de impressão. Você também pode fazer isso no Cura, enfim, você pode fazer isso nos outros fatiadores também, porque tudo que está abaixo da mesa de impressão, o fatiador ignora. Então é como se ele estivesse começando a partir desta altura. Então eu vou mandar ele preparar para imprimir novamente e olha só que bacana, ó. Quando eu vou lá na primeira camada agora, agora sim eu tenho então toda esta área sendo feita aqui na primeira camada. Isso vai garantir uma aderência muito maior na minha mesa de impressão e eu não vou ter problemas para imprimir esse objeto. Agora tem uma coisa muito legal aqui. Se você já reparou, né? Eu consigo imprimir tranquilamente a maioria desses objetos que eu faço com esse formato aqui facetado, né? A maioria deles eu consigo imprimir completamente oco. Olha só que bacana, porque como ele vai fazendo essas diagonais para cima e eu não tenho mais aquelas curvas, então a maioria deles eu consigo imprimir tranquilamente aí, ele sem preenchimento nenhum, completamente oco, né? Lógico que em alguns casos aí, dependendo do modelo que você for fazer, você vai precisar de preenchimento aqui, mas a grande maioria deles você consegue imprimir completamente oco. E o que é muito legal, você pode até imprimir ele completamente oco e usar aquela técnica do gesso que eu já ensinei a fazer num vídeo passado aí do canal. Se você não viu, está muito legal. É só clicar no card que está aparecendo aí em cima para ver também. Bom, agora que eu já tenho então o meu modelo pronto aqui, né? Já pré-configurado. Lógico, eu vou imprimir ele numa resolução um pouco mais alta, né? Aqui eu vou utilizar, só para te mostrar, eu vou utilizar uma camada de 0,1 milímetro para que ele já saia numa qualidade razoável e eu não tenha muito problema depois lá no acabamento. Então, eu vou mandar esse modelo aqui para impressão e logo mais eu volto para te mostrar aí uma outra dica muito bacana em relação ao que você pode fazer nesses modelos para deixar eles ainda mais agradáveis. E, como sempre, para fazer a impressão desses objetos, eu estou utilizando os filamentos para impressão 3D da 3D Lab. São filamentos de excelente qualidade e, se você ainda não conhece, fica aqui o meu convite para você conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo. E, agora que eu já terminei de imprimir todos os meus objetos, eu vou te mostrar como deixar eles ainda mais legais. Então, se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like para dar aquela força, beleza? Ah, e deixa nos comentários aí o que você achou dessa técnica também. Eu imprimi alguns modelos diferentes, mas o processo é sempre igual para todos, ok? Começa passando o primer em spray. Isso vai ajudar na fixação das tintas. Passe camadas finas com intervalos de 1 a 2 minutos entre cada camada. Depois, espera secar bem o primer antes de ir para a próxima parte. Em seguida, você pode usar a tinta que preferir. Eu estou usando em spray porque eu acho mais fácil. É importante só que seja preto fosco. Olha só como já fica legal só com o preto. Depois, novamente, espera secar bem para poder aplicar a próxima tinta. Aqui eu estou usando essa tinta metálica em spray mesmo. Passa quantas demons forem necessárias até cobrir o objeto todo e pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti